Victor, 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 eu vou te encontrar, Victor, a hora vai chegar, você pediu pra gente se encontrar, isso vai acontecer, cedo ou tarde, não adianta fugir, já avisei o Valias, já avisei a Julia Vandeskine, todo mundo tá avisado que eu vou te encontrar, cedo ou tarde, vai ser numa curva por aí, eu sei que vai ser, eu tô vendo chegar o momento, a gente vai tomar os picolé junto, com pipoca, sorvente, é Victor, você pediu ameaça no teu dia a dia, você vai ter, as ideias vão voltar, ter ameaça de novo um dia, se a gente se encontrar, e a gente vai se encontrar, Victor, 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 tá chegando, eu vou pegar um ônibus ou talvez voltei a pé, mas eu vou, eu vou te encontrar, eu vou te achar, posso até dar de torcicolo, de tanto ser que eu vou te encontrar, mas mesmo assim eu não vou dar o burro, eu vou chegar lá, Victor, a gente vai chegar nessa juntos, eu sei disso, eu tô sentindo, Victor, 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 Victor...